O primeiro lugar, você acha que MC paga a conta de luz para sua mãe? O olhar de preconceito, devido a nossa certes e nosso estilo, muitas vezes uma falta de um conhecimento, olhava para nós com um olhar não, você não merece ninguém para você. O negro, o anarquista, hoje jamais vai conseguir nada se ele não perceber que é a energia do todo que faz ele ser alguma coisa, você está me entendendo meu irmão? O outro lugar, você está mal tumulto velho, várias pessoas, vai ter um tumulto organizado, vamos ter amor, compreensão, carinho, sede, o seu irmão pisou no seu pé, você está conseguindo qualquer situação, dança o que você superou, chama a labir, vamos ter amor muito orgulho, muito amor, muito amor, você está o gato, o grande pobreza! A história do que é coisa forte, o lugar de decidir tudo o velho, chamada Grajaúzeg. O que é isso? 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 E até me emocionei No microfone, um pouco um momento de lucidez Se desce, deu dó meu querido, não se desce não É que você tá devendo por três Pra falar do que é isso? O que é isso? O que é isso? E até me emocionei Pra falar do que sinto, cantei Pentei, discurso, e até me emocionei Pra falar do que sinto, cantei Pentei, discurso, e até me emocionei Microfone, um pouco, momento de lucidez Rouba a cena Boa noite a todos, boa noite a todos, geral Sensacional, hein? Deus abençoe Chega de hipocrisia Chega de coisa errada Mandar amor Mandar amor, felicidade Prosperidade a cada professor e professora do país, certo? Chega de palhaçada, valorização real Valorização real a cada professor e professora É o canhão na boca de quem tanto sumiu Inveja é uma desgraça Lastra, ó de rancor E cocaína é uma igreja É gringa de ler, chegou Pra cada rap escrito Uma alma que se salva O rosto do carboeiro É o Brasil que mostra a cara O tubular se vale A língua é uma piranha Aqui é só trabalho Sorte é pras crianças Que vê um professor em desespero Na mistéria Que no meio do caminho da educação Havia uma pedra Havia uma pedra No meio do caminho Ele não é preto, vai, mas no bolso Leva um cachimbo e aos lindos Os Lins, Stark, Zói Branco Repara o brilho Chewbacca, Mabénia, Maizena, Combody Comerciais de TV Glamour, protocolismo É o Kinect do X-Box Por duas buchas de cinco Chega aqui de nervoso Comédia vai chorar Uma pistola do amor Chega com nós, família Visto o jogo, Califórnia, Sul Faça uma mandiga pro terror Eu fico aqui pregando a paz E a cada massa de cigarro fumado A morte faz um pulmão Entre nós, capra nós E se um de nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete aputres Alguém feito a sua mesa Um governo que quer acabar com o crack Mas não tem moral pra vender Alô Foucault Geral, 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 geral Chega de nervoso Comédia vai chorar Comprou uma pistola do amor Visto o jogo, Califórnia, Sul Faça uma mandiga pro terror E vou E vou Teixes mutantes invadindo o congresso Vomitando poluentes com o logotipo impresso tem R Quem é do mangue não esquece As vítimas perecem, as famílias enlouquecem Um caranguejo gigante decepando seus corpos Aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos Garças bizarras movidas a óleo Sem dó e sem dor, bicando seus olhos Sobrevoando em campos, uma seleção de mortos Pensamentos mórbidos, não, realidade em carne e ossos Enquanto ser humano eu vou destruir no que eu posso O elevador aqui só desce O demônio é meu sócio Peixes mutantes invadindo o congresso Vomitando poluentes com o logotipo impresso tem R Quem é do mangue não esquece As vítimas perecem, as famílias enlouquecem Um caranguejo gigante decepando seus corpos Aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos Garças bizarras movidas a óleo Sem dó e sem dor, bicando seus olhos Sobrevoando em campos, uma seleção de mortos Pensamentos mórbidos, não, realidade em carne e ossos Enquanto ser humano eu vou destruir no que eu posso O elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio Abriam A caixa de Pandora Saibam disso Saiam Agora A chuva espalhando todos os molhos Ai, ai, ui, ui, ui Como esse o ar É bateria de celulares As sedes similares A peste é incrível marcando os ares Mercúrio nos rios É diesel nos flores O solo é estéreo Já fizeram a sua morte Salve de um planeta É papelzinho de bala no chão O Aitio É muita treta O sádico ou monstro Que está à frente Já do ciclo, vicioso E recicla a sua mente A minha rima é corais Água em frente O crioulo aqui é doido E os planos são verdes E o futuro é num piscar de olhos Cê tá sabendo Fulano ali Eles ficam assim Goiando pra mim Terceiro setor Vem que entende Vem que a ideia A gente é sal legal Trabalho e gosta, vai Trabalho e gosta, vai Eles ficam assim Goiando pra mim Terceiro setor Vem que entende Vem que a ideia A gente é sal legal Nada de gosta, vai, jacaré Uh! 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 E se fosse pra ter medo dessa estrada Eu não estaria tanto tempo nessa caminhada A pista independente leva no peito a responsa, Gilzão E não vem dizer que não O lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo O teu olhar é o tecido do desespero E já era, tua rainha tá ciscando E já era, o vaica e o rei Só os loucos, só só os loucos Só os loucos, só só os loucos Acredita a fim, os mulher e pais Uma mente moderna, porém malacravada É o ser humano, o egoísmo e o madago A pátria amada O que oferece a teus filhos sofridos Dignidade aos jazigos O corneiro vira o lobo e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo A pasta, o bonifício E quem fornece a bruxa Se fortalece num punhado de desgraçados mal amados Que só querem matar com a fome E agora quem é mais ou menos homem? Irmãos Na pior situação MC bom É mais que Photoshop e refrão E já era Tua rainha tá ciscando O país tá no abandono O planeta tá morrendo Vai cair o rei Só os loucos, só 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 os loucos Só os loucos, só 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 os loucos Só os loucos, só 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 os loucos Só os loucos, só 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 O crioulo quer colar, transformar Sempre foi assim, ó, o que vivi Acho melhor não desacreditar fim Os moleque é 94, só só os loucos A roupa não nada o cão sozinho Na multidão, a solidão No coração Chega com nós, família O paz para meus irmãos Seguirem, não é sem mudar E o louco No estilo lá e o meu Seguirem, não é só só os loucos O paz para meus irmãos O louco No estilo lá e o meu Sim Sim Sim! Só pode falar de vida que viver Só pode falar de sofrer Só pode falar de amor que amar Só pode falar de... Chapa, que esse som é pra calar Dizer pro mal que eu não vou desandar Se não mandar um tem que queira, desce a vida pra lá Dinheiro fácil é mamar até os homens chegar Se as mina vem, os irmãos vão colar Se a ideia é firmeza, até pode constar Mulher inteligente sabe se valorizar E não importa o ritmo do corpo da vida Se o demônio da falha valorize sua mina E sexo é bom, vai ser sentido contra mim Uma medra invadia que estraga a família Uma coisa é prazer, outra coisa é o dia Ruga verde, abraço, que eu sasso que até eu não posso Dorme pensando que eu tenho falta na vó Eu me pergunto se posso, eu quero ver Ser garanhão, ser caro queimoso E a caceta, eu tô dizendo Emoção pro rap e o rap fortalecendo O dinheiro pros irmãos chão Esse é o plano, é que o galão de água já tá começando a secar Não pode falar, de verna, quem vive Só pode falar de sofrimento, quem sofre Não pode falar de amor, quem ama Não pode falar de amor, quem ama Não pode falar de fuerar, quem ama Não pode falar de esto Seu primeiro vem padre, pode falar de aboguinha Só pode falar de show Lá em casa a mamãe não desafina Se a pontação for baixo, o vídeo que deixa de briga É muita trenta, a gente esclava a mãezinha Pois quando falta da compuça é só ela que fica Agrada a coroa e deixa ela conta Porque implou pra demonstrar a importância A dignidade do homem é algo que não se encontra Cabeça erguida na surra, viva do espreito Alucinado de que? Ups, rap Carta pra quem tanta guarda bonosa O negro ensinou com o europeu Melhor uma puta que o Manoel Só nasceram há talentos que não desistem Amor pela música, nos caminhos que tiem Sucesso é ter saúde, respeito onde pise É de barriga vazia manter a postura O negócio tá hoje, a vida anda cura E eu morro em outro, porque minha história continuou Só pode falar de medo a quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de como Só pode falar de medo a quem vive Só pode falar de medo a quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de como Faz barulho a família Ouvi falar que o cara quer chapa Vip lá, beberá da lixão Será triste o fim Algo de estrago ou fica de ouvir Ouvi falar que o cara quer chapa Vip lá, beberá da lixão Será triste o fim Algo de estrago ou fica de ouvir É muito mais, pra mim, de várias famílias Quero ver a mãe tranquila Sabendo que o filho frita Eu me não sei de agora Depois de um doce, uma família O verré com a Ticiano Com as linhas de saída Ele amanhece com o mal E vai dormir sabinho Atirar a sal do Zinho Que só cola com tubaíra É cheio das graças Do copo e da espirinha Sabe quem é o mais macho do jogo Que vira tudo É disso pra mim Que desce, mas se me realima E depois é só o raço do braço Ah, maravilha Digo sim Já me acabei Mas eu nunca mais quero essa vida Porque eu ouvi falar Que os malucos querem tornar Enxugar e o caneco O universo tá aí Alguém vai, se não diz Porque eu ouvi falar Que os caras que a chapa se pá Beberam até me chamar Será triste o fim Acordiço Eu ouvi falar Que os caras que a chapa se pá Beberam até me chamar Será triste o fim Acordiço Vai escutar poesia Toda quarta-feira Ainda tem cooperifa Você, Zupizão É o pala que bebe E todo pôndrão Não sei como é que bebe Perdeu o quê? Reclama com greve Ela é grande Fala os emicida Que não são brasileiros Fala pra mim Quanto as três É mais vendida Cerveja, jão Maconha ou cocaína Fala pra mim Quem recebe o pano Dos pelega E bebedor, gerador Ou maconha Depende, né? Se é pobre ou se é rico Porque dinheiro é dinheiro E o poder tá corrompido Criou, lutou Do barco e uma cachaçaria Coisa Desafina O maconha é destino Santo, craja, puxão E logo ele não gosta O dinheiro da cachaça vai virar Comunidade A polícia não é doença Mas a safadeza fica Na galera que afoga Você não é que se viva O governo libera Muita lucra E a gente toma cachaça Até no aniversário de Christian Ouve falar Que os malucos Vai enxugar ele Será depois Faz barulho É, Maria Ouve falar Que os caras queixam participa Bebera, derrinchou Será te chufi Algo de estranho Pica do yurri Ouve falar Que os caras queixam participa Bebera, derrinchou Será te chufi Algo de estranho Pica do yurri 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 Vai, vai, vai Negraja 1 Tuas magia 3 Num bom com os puleques um papo É o play 3 na golfeira Pratissagem X É o ouro branco, um palmático e um potente um moleque E na favela com fome Atrás dos light redbacks Os canelas se esquentam e não tem nem cotonete Os MC das antiga dinossaurantes E pra fazer bombadinha Rola ali com os jantéis E pra zoar na rua com os cachorro E as princesinha na noia Tinha um papo e afagou geral Negraja 1 Das laje assim No bom com os puleques um vapor Negraja 1 Eu to te vendo hein No bom com os puleques um vapor Cruz o irmão que to com fome Desce 3 mamitex Sabão de coco lepo com pouco protex No almoço sou dex Mas advogado é o alex E se o jogo do bicho é contra a benção Tô me gastando ilusão pra colar com durex A resposta de chegar garante o seu retornex Dei morandista Conectortex Atrás de um Verdix pra mandar pro C10 Zona Sul é o universo dos vagabundo É que eu não to de tricotex E eu também não to com medo de lanzex Me faz um papo, filho Não arrasta, sai Debraja 1 Duas lojas é frio Duas lojas é frio Duas lojas é frio Duas lojas é frio Mas faz muito barulho Aê João Roque Aê João Roque Yeah man Aê Me diga ao hip hop Diga ao hip hop É fora a temê Fora a temê Fora a temê Ei Debraja 1 É Duas lojas é triple No corpo dos moleques o vapor Debraja 1 Duas lojas é triple No corpo dos moleques o vapor No corpo da disco Dizem marco Chega a família fiel vai Geral 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 Aê Faça um barulho para DJ Rodger Yeah man Família, quem souber chegar conosco Pouco, adeus e mario Pouco, adeus e mario Pouco, adeus e mario Antes disso a voz escrever um bom lugar A gente já dançava um ximi-ximiá Chico, a bizarra roda não vai parar Quem se julga nada, cuidado pra não falhar Atitudes de amor, devemos sanguear Pular, tosar, que bela cultura escutar Prega, rapaz, sim, é questão de honra Pois o mundo real não é o rancho da baboia E pode crer mais de 500 humanos Pode crer também é um dialeto suburbano Pode crer até em você que depositamos Tenho pra você uma caixa de noma Um lençol de fel pra forrar sua cama Na força do verso, a rima que espanca A hipocrisia doce que alicia nossas crianças Laroiê, bará Chega, João Roque Abra caminho dos passos Abra caminho do olhar Lindo! Abra caminho tranquilo pra eu passar Vai! Laroiê, levar Tomba o mal de joelho Só levantando o opo Dobra a força dos braços Que eu vou só Laroiê, levar Guarda e leona ouro Opa, xireta, se for Cuida de mim que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Toros de concreto Um feto de pedra, calcimento Dejeto, aponta pra cabeça Oi! A cidade, um cronista Oji! E a dobra do dorso do operário na rua O labirinto, fauna, sombra, luz da lua As, peito, flecha, caminho Magma, lava, inveja, vesícula Rosto de saúde dos anos 80 A S, vezeta, si, se balena Vida real desta filosofia Máquinas comem você Meio-dia, ponteiro, relógio Corrida pro pódio A estética do mal Do terror psicológico Espelho, perdão Lâmina, credo Tô com o problema Sem raça Honesto Favela, aguarda Tenta, revide Manifesto, vira piada Declive Corrida, clichê, desagradável Fetiche de playboy É colar com barra mais Todos os dias na piqueira Alguém vai Pra deixar-lhe um pouco mais A alma e stand-by O que faremos então Sem provocar larga Sepulcro mediano Me mate Nesta tarde Beberemos Desta água Quando encontremos Oremos Pois vamos suar veneno Chega a família Laroyê-bará Abra caminho dos passos Abra caminho do olhar Abra caminho tranquilo Pra eu passar Laroyê-le-bará Tomba o mal de joelho Só levantando o ogó Dobra a força dos braços Que eu vou só Laroyê-le-bará Guarda e leona ouro Cobaxire desse funfum Cuida de mim Que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Contra a intolerância religiosa Laroyê-xu Seu assunto principal É fala amor Da vida alheia Onde você vai chegar a ser Aonde vai Onde você vai chegar a ser Seu assunto principal É fala amor Da vida alheia Mas se secou Todo amor Todo amor Todo amor A ponto de equilíbrio Senhoras e senhores Mestre olê Samba sim Samba sim Samba sim Samba sim Mas não esquece Das palavras do rei Samba sim Samba sim Mas não esquece Das palavras do rei Samba sim Samba sim Mas não esquece Das palavras do rei De onde vem e pra onde vai A caminhança do nobre rapaz Em de queto, rude voice, sensation, freedom Somente dos demais, black dunas, ma babas do rei Les criolles aqui pregando a paz Exigir é direitos iguais Orgulhar é nossos ancestrais Não baixe a guarda, a luta não acabou Não baixe a guarda A luta não acabou Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei A mão pra cima Eu sei o que você quer E longe a gente ganha o vacilão Sempre só de ninguém Respeite o ar Gerou essa impressão Fazer por fazer nunca será a nossa A tripa do macaco que derruba a sua tora Vivência não tem pra sentir real E nem transcender no momento que ligou O peito carabato fala que quer aprender Não bolou por quê? Não bolou por quê? Não bolou por quê? Não bolou por quê? O crioulo doido respeita o rastafá E pede licença pra poder cantar Essa nossa teoria é secular É responsável por tudo que cativar Quem plantou, quem colheu, quem amou Vamos ser felizes e sofrimento já passou Queima! Todo ódio e rancor Queima! O pé de breque que embaçou Queima! Toda maldade na Babilô Tranquilidade aí, João Rock! Eu perguntei tranquilidade a João Rock! Yeah! Todo mundo diz Yeah! 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 Yeah, man! Let's play on this! Let's play on this! Senhoras e senhores Daqui da frente Nas laterais Até o fundão Todo mundo que tá conectado com essa música Que tá lá do outro lado também Esperando o show maravilhoso do Planet também Todo mundo geral Sem exceção Todos Mandar muito amor pra um dos mestres da música brasileira Um dos mestres da música mundial Que tá fazendo show Justamente nesse memorário Também queria tá assistindo o show dele Muito barulho, senhoras e senhores Para Tom Zé Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Cheirão Lima Obrigado pelo convite Obrigado pela oportunidade Que bom Que bom que tá rolando isso aqui Agora é a hora da maluqueirade Esse povo lindo maravilhoso Esse povo lindo maravilhoso Pede fim a homofobia Esse povo lindo maravilhoso Pede fim ao machismo Ao racismo Chega com nós! Calçada pra favela Avenida pra carro Céu pra avião E pro morro De estado Cientista social Casas Bahia E tragédia Gosta de favela Do mais que Nutella Quanto mais óbvio Você vai querer Os prefere morrer Ao ver o preto vencer É papel alumínio Todo amassado Esquenta não mãe Sua cabeça de alho E cartola Virá que eu vi Tão lindo e forte e belo Como Mohamed Kalei E canta rap Nunca foi Pra um nem fraco Saber é a hora de parar É pra um nem sábio Rico quer levar uma com nós Sempre sabe Eu quero ver pagar de louco lá É a puta Eu sou nota 5 e 100 Provocada Nota 10 é de Nod DJ Primo e Sabotade Pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Pode custar É com a preta de lado Pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom O planeta jaz E a trombeta do satanás Usa impostos Se não correr Fica pra trás Querer tapar o sol com a peneira É feio demais E cocaína desgraça A vida de um bom rapaz É trilha sonora do gueto Rap e U de facção E fazem o povo cantar Com emoção Sou na sul meu filho E raja coração É que o pessoal numa favela Daquele mestre do campão É de Cavalcante Oitcic Frida Kahlo Tem o mesmo valor Que a PCD Esquenório recém-formado Entende Vou esperar você ficar doente Canta rap Nunca foi pra alguém fraco Saber é hora de parar É pra alguém sábio E vacilou No jab Enfiu é rosa Criando doido E pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Morango só é bom E pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom E pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela Vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom E pode colar Com a preta de lado Eba 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 As nuvens da V As orquídeas do Alê DJ Dandá Também amo você Eba As nuvens da V As orquídeas do Alê DJ Dandá Também amo você As nuvens da V As orquídeas do Alê DJ Dandá Também amo você As nuvens da V As orquídeas do Alê DJ Dandá Ela está entre nós Ela está entre nós Sempre presente Marielle 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 É sujo, sujo como o seu lindo mundo. Me traz satisfação ao ver a tua promoção pela igualdade, enganando pessoas com suas inverdades. Parabéns pra você por tentar me enganar, por querer por prazer, só pra me derrubar. Pra tua infelicidade, eu sou o pesadelo obscuro, surgindo da cinza do seu criado submundo bem sujo. Como suas puras ideias, com palco palanques iludindo plateias. Sou aquele que adora ser chamado de plebeu, a sujeira embaixo do tapete que você escondeu. Eu sou sujo. Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê O que são flores mortas O que são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui Ninguém vai pro céu Ninguém vai pro céu Enquanto duas nuvens Em cada escombro Em cada esquina Me deram vale de vida Não precisa morrer Não precisa morrer Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever É numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê O que são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não! Não! Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui 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 Não precisa morrer Com Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Não precisa morrer Não precisa morrer Com precariz Que na Deu dólar de vida Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa morrer Não precisa morrer A revolução não será televisionada Muito menos armada Mas será espalhada Como se fosse uma praga E não com flagra Aquele que tiver com as mãos atadas Pegue a espada da justiça E corte logo essa farsa Ô pátria amada Desnome como minha mãe gentil Que no gemido de lamento Me ouviu Me acudiu Do ser hostil Que devora todos os excluídos Se existindo Num momento glorioso Decisivo Que a força da resistência Não entre em decadência Mesmo com a insistência Da malignicência Que o sorriso de crianças Seja ofuscante Pros mandantes Que querem acabar Com meus semelhantes Olhe pra todos os lados Não vê mais tá cercado Por mulheres e homens Todos indignados Preparados pra criação Do grande motim E a cada intervalo Dessa guerra sem fim Cantarei assim Bota a mão pra cima, hein Bota a mão pra cima, hein Bota a mão pra cima, hein É o apocalipse Convoque seu fuda O clima tá tenso Mandaram avisar Que vão tornar o centro Já disse O ditado apressado Come cru Aqui não é GTA É pior Sem pedigree Ai, bem louco Machado de Xangô Fazer honrar teu choro Juzi na mão Soldado do morro Sem alma Sem perdão Sem gel Cidade podre Solidão é um veneno O brau que é machando Heróis Crack no centro Na tribo da folha A favela Desenvolvendo O jutsu secreto No marido Os cara que rola Pra ver se casa Umas mina que rola E atrapalha Ativista Mudar o mundo Do sofá da sala Mostrar o índice A maconha Foda boa Que se foda Ideologia Nijitsu Oxalá Capoeira Jiu-jitsu Divagada Giuseppe Linda Equilíbrio O trabalhador Que correu Atrás do pão É humilha Sou demais Que não cabe Nesse refrão Nijitsu Oxalá Capoeira Jiu-jitsu Divagada Giuseppe Linda Equilíbrio O trabalhador Que correu Atrás do pão É humilha Sou demais Que não cabe Nesse refrão E se Não resistir Aê Ocupar Resistir Entregar tudo pra ele Então O que será? Resistir Não resistir Ocupar Desocupar Resistir Entregar tudo pra ele Então O que será? Sonho e corrosão Ligalhação Como assim Bala perdida O corpo caiu no chão Não trago pra morte Se roda de depressão Se o pensamento Nasce livre Aqui Sem culpa católica Sem energia eólica A morte Rasga o véu É o véu Tem da retórica Depressão Depressão é a peste Entre os meus Plano perfeito Pra vender mais carros A beleza de um povo Favela Eu sou cumprida Meu lado África Aflorável E que é de mim O anjo do mal Alice e o meninê E toda noite Alguém morre Precou pobre por aqui Minjitsu Oxalá Caboera Jiu Jitsu Chivaga Ovej Zé Que linda É de mim Eu trabalho A tanque Corre atrás do pão É humilhação demais Que não cabe nesse refrão Minjitsu Oxalá Caboera Jiu Jitsu Chivaga Ovej Zé Que linda É de mim Eu trabalho A tanque Corre atrás do pão É humilhação demais Que não cabe nesse refrão E se não resistir Ocupar E desocupar Resistir Entrega tudo pra ele Então o que será? E se não resistir Ocupar E desocupar Resistir Entrega tudo pra ele Então O que será? Obrigado Ganja Amém DJ Marco DJ Dandan Sem palavras Franja Ed Edu Nino Pou Sem palavras Que Deus abençoe Que Deus abençoe Eu Tenho orgulho Da minha cor Do meu cabelo E do meu nariz Sou assim E sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioula Vocês Eu Tenho orgulho Da minha cor Do meu cabelo E do meu nariz Sou assim E sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioula Vocês Vou pra cima Mão pra cima Fora 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 É manifesto É nome da Dignidade da Periferia Essa é a minha Sua rua É família Nossa história De glória É estar vivo Saber fazer uso Do respeito devido Aqui é não se fala que vai